Agora, inclusive no Brasil, o percentual de reserva em dólar só faz cair. Especialmente depois do que aconteceu com a Rússia. O maior país do mundo, com 5 mil homens atômicas, que não honraram os depósitos do Fed. Será que esse ditador, essa galera está mais ou menos disposta a comprar títulos americanos? A China, vários países... A questão é que a disposição deles depende da... Se eles estiverem em mercado interno, eles podem se dar o luxo de não comprar mais. Inclusive os sauditas quebrando um acordo, porra, intergeracional, não é isso? Então eu sempre defendo que não tem como o dólar deixar de ser reserva mundial enquanto, primeiro, o mundo depender da demanda americana. E por quanto tempo o mundo vai depender da demanda americana? Pelo tempo que os Estados Unidos conseguir comprar emitindo moeda. Porque o americano não tem mais renda própria. Ele está tomando empréstimo. Igual o governo. Então, quando que isso morre? Então, enquanto o crédito consegue expandir, você tem inflação. Agora, a moeda que é emitida não é mais papel. Então, para mim, não existe hoje condição de você entrar numa hiperinflação. Porque para você entrar numa hiperinflação, você tem que emitir cada vez mais moeda. Só que a moeda que você emite, ela não é moeda à vista. Ela é crédito. E crédito tem juros e tem prazo. E pode ser bom ou podre. Uma hora o crédito vai morrer. Exatamente. Quanto mais crédito você emite, maior aumenta o serviço da dívida. Maior aumenta os juros, que é o peso do elefante nas costas. O custo da dívida é exponencial. Isso é um dos princípios das finanças. Então, hoje, estima-se que o mundo, hoje, entre crédito privado e público, depois de 2020, piorou, por causa da pandemia, que todos os governos, todo mundo emitiu mais dívida. Hoje, você tem, entre dívida pública e privada, 400% do PIB, hoje, no mundo. Estimativa por baixo. Se contar a derivativa, é mais. 400 a 500% do PIB. Qual que é o PIB mundial hoje? 70 trilhões. 70 trilhões? A dívida mundial, se é 400% do PIB, é 300 trilhões. 450 trilhões. Está 300 trilhões. 300 trilhões pagando um juro de 4%. Não é nem 5%, nem 2,5%. O do euro é 2,5%. O do dólar e da libra é 5%. O do ien é 1%. Vamos fazer uma média de 3,5%. E das moedas merda, que é a dominação alta, acaba sendo menos em dólar. Exatamente. Mas o grosso da dívida mundial é nessas quatro moedas. Então, você bota um juro de 3,5% aí, ou 4%, em 300 trilhões. Isso dá 4 vezes 3, 12. 12 trilhões. Não, calma. Só de juros. Mas é negativo, porque a inflação é maior do que isso. Mas não importa. Na conta de quem paga juros, é nominal. É PIB nominal e dívida nominal. Vamos esquecer a deflação aqui, o deflator. O PIB nominal mundial é 70 trilhões. Dívida nominal, 300 trilhões. 12 trilhões. 12 trilhões. A conta de quem paga juros é nominal, porque a dívida é fixa. Isso, mas você vai pagar o juro, que vai ser menor do que a inflação. A desvalorização principal vai ser menor do que o cupom. E para gerar inflação, hoje, você precisa de mais crédito. Por quê? Porque se você tem 70 trilhões de renda, a renda anual do mundo é 70 trilhões. É quanto o mundo ganha de lucros e salários. 70 trilhões. O que é renda? O que é PIB mundial? A PIB é a soma do lucro das empresas e o salário das famílias. Certo? Que é as duas fontes de renda. O lucro do empresário é o salário, é a renda e o lucro do trabalhador é o salário. Somado isso, dá o PIB mundial. Porque o Estado não produz nada. Então tem empresas e pessoas comuns. Somado 70 trilhões. Só os juros que o sistema tem que pagar para carregar a dívida são 12 trilhões. Se eu subtraio 12 trilhões do PIB, se eu tenho que pagar esse juro e esse dinheiro não voltar a circular... Isso é só para pagar, não é isso assim? Só para pagar. Sem amortizar a porra de uma. Não sem amortizar nada. Agora, se eu tiro do meu PIB para pagar juros e devolvo para os bancos e os bancos não reemprestam aquilo, quanto que sobra para consumir investimento? 50 e porra. O PIB começa a encolher. Você começa a ter queda na demanda. Não, e o PIB também vai encolher por causa da questão demográfica. Agora, exatamente. Também. O mundo foi feito para uma situação que o número de pessoas está se aumentando. Exato. O Renato... E 10 vezes pior, desculpa me interromper. 10 vezes pior que a dívida é o passivo atuarial. É isso aí. O Estados Unidos deve X... Vai dar default. Vai dar, vai dar. Então, a hora que você falou, eu queria estar te parando nessa hora. Se os bancos não reemprestarem, pelo menos os 12 trilhões que eles recolheram de juros, não existe poder de compra no mundo para sustentar a demanda. Porque de 70 trilhões, você não vai ter nem 50 e nem 60 vai para o consumo. Porque você tirou 12 para o banco. Então, o banco tem que reemprestar esses 12. E, na verdade, os bancos estão emprestando mais. Porque hoje, o PIB no mundo é tão mais baixo que 12. O PIB do mundo não cresce 20%. Não cresce 18%. De 70 trilhões, você teria que crescer de 70 para 83. Não, sem aumentar a dívida, o que você está dizendo. Essa sua projeção é sem aumentar a dívida. Sem aumentar a dívida. Só para pagar juros. E com essa parada demográfica, vai cair cada vez mais o PIB. Sem reduzir o consumo e investimento do mundo, você teria que crescer o PIB em 13 trilhões. 70 para 83. Isso dá um crescimento de PIB de quase 20%. Dá 15% de crescimento de PIB. O mundo nunca mais cresce 3, 4%. A China não vai crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar. Que é quando? Quando o mundo cair a ficha de que não tem como sair disso. Esse é o momento. Vai ter um crash deflacionário de novo. Não, mas você entende esses números melhor que todo mundo. Daí para pior. Mas deflacionário como? Deflacionário, o que você perde? Se a maioria das pessoas... Isso. Mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, né? É o contrário. Depende. Vamos lá. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases. É B, B, B. São bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... E o dólar vai perder valor. Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação? É o dólar perdendo valor contra... Produtos, não contra outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa... Eu vou dar exemplo. A diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter um dólar e você comprar menos com ele. Porque os preços subiram. E sabe qual é a perda de valor na deflação? É você ter um dólar e tomar ele do teu bolso. Você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, o banco deixou de existir. Então, eu tenho um dólar. Sumiu o dólar. Então, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito... Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente. Sumiu o dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar. Desonrou. Você tem o euro dólar de um contrato que foi desonrado e acabou. Não vai te pagar. Deflacionário, porque parece que os créditos vão ser desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. O market cap dele, mas não a nota do dólar. Então, aí você tem... De cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem. Todo mundo que tem bens... Que está alavancado e obliterado. É ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandes não tem Bitcoin, vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de... É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso? Porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo. Mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente, o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar, cash. Então, começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, goste ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que eles chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente, juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa hora o cara vai vender Bitcoin e vai vender... Vai vender não, ele é obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. Mas e o ouro? É contrato. Se o ouro, ouro, só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa alavancado, esquece. Porque na hora da chamada, o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender. Hoje, eu acho que... Aí eu vou entrar nas consequências disso depois. E depois, o que eu acho que é uma carteira segura, que inclui Bitcoin também. Não só ele, porque não tem tamanho para dar segurança para muita gente. Porque o tamanho do marketing é pequeno. Você está me convencendo a comprar, pegar toda a minha grana e pôr Bitcoin. Não, não é, não, 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 não é agora. Porque é pequeno pro asset dele, agora pra gente, é grande pra caralho. Nada disso vai acontecer com o Bitcoin. Não, peraí, 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 não, não. Mas no momento desse, o Bitcoin... Qualquer mercado alavancado vai sofrer nessa hora. Porque o Bitcoin está nesse nível de preço, porque está cheio de fundo comprando com dólar, com alavancagem, com dinheiro de cliente, que vai... Se o cliente sacar, ele tem que vender. Não é aquele cara que comprou. Está cheio de especulação pelo preço, pelo nível, pelo tipo de oscilação, tem. O ouro também tem oscilação, mas o ouro vai ser bom do mesmo jeito. Se você tiver onde guardar com segurança, e ninguém te tomar esse ouro, enterrar ele é ótimo também. É o problema, a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. A gente pode ter que ir embora e não tem como levar esse ouro. Eu já pesquisei, depois eu passo no final... Veleiro, avião, metelha e bronca... Você tem ouro, paga. Eu tenho pesquisa de jurisdições, eu tenho pesquisa de jurisdição de lugares. Não dá pra tirar ouro daqui. Não tudo que eu quero, mas veja bem, nesse cenário... Ter cédula de 100 dólares é melhor que o cara que foi preso com o pepito de ouro. Vamos fazer o cenário da crise deflacionária. Não dá mais pra expandir crédito, e tá difícil. Tanto que eles deixaram o juro em zero, o crédito expandiu, depois deu a inflação, eles subiram. O juro bateu 5%, eles já estão precisando cair de novo. Eu acho que já deve ter muita gente quebrando por causa desse juro. Porque é ficar uma carga muito grande pra qualquer sistema financeiro. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos quando bateu 5%. E deve ter gente quebrando e a gente não sabe. Porque o FedFunds hoje tá pedindo, tá mostrando 3,5% de juros pra dois anos. Não vai baixar mais. O juro tá 5,25%, ele vai começar a baixar agora. Mas o mercado tá pedindo uma queda de quase 2%. Sendo que não estamos com essa atividade tão devagar assim. O mercado tá sabendo de alguma coisa. Porque o FedFunds e o juro de dois anos, o futuro de dois anos, tá pedindo uma queda de 2% ao longo dos próximos anos. Ou a influência eleitoral pra dar uma bombada antes da eleição. É mais que isso. Será? É mais que isso. Isso aí é porque tem gente... Isso aí pra mim, da minha experiência de mercado, tem gente com crédito podre. Tem gente precisando financiar a carteira. Deve ter muito prejuízo escondido ainda. O juro subiu de 0 pra 5. Imagina o que não criou de gente. Em absoluto. Em absoluto e improporcional. Nunca houve uma subida dessa. Nunca subiu. De proporcional nunca. Porque de 0 pra 5 é infinito. Aí o que eu fiz na minha carteira quando o juro subiu pra 5%? Eu falei, bom, nesse meu cenário deflacionário, se eu acredito que não tem como ter hiperinflação, porque pra você ter hiperinflação, você teria que ter emissão de crédito ad eterno. Dólar físico dentro de casa. Porque não tem dólar físico. É isso? Não tem dólar. Pra você ter hiperinflação, teria que monetizar a dívida toda. Pegar todas as dívidas do mundo, que são 400 trilhões, e trocar por notinha de dólar. Isso não é o que vai acontecer. Não vai acontecer. Não agora e nem depois. Porque tem muita dívida. Primeiro movimento é destruição da dívida. Quando você começa a ver pessoas que não pagam outras pessoas, porque não dá mais pra expandir crédito, acabou a capacidade do mundo de expandir crédito. Pra você expandir crédito agora, tem que voltar o juro pra zero. Ninguém aguenta tomar crédito com 5% em dólar. Porque é muito alta a carga de juros. Você já tá pagando 5% em vez de zero. Ainda tem que tomar mais crédito e refinanciar tua dívida. Enquanto você refinancia tua dívida em 1, 2%, você aguenta. Se refinanciar 5%, já tá pesado pro sistema financeiro global. Que deve 400 trilhões. Esse é o big picture da coisa. Tô olhando pro sistema financeiro como um todo. Nessa hora você começa a ter quebras, deflação. Você começa a ter pessoas que não conseguem pagar. Aí nesse momento você pode ter resultado na atividade econômica de recessão, depressão. Se isso acontecer, até os governos vão ter problema pra pagar suas dívidas. Porque aí você vai ter toda a dívida americana, por exemplo. Só que o que faz o cara conseguir vender o título dele? Porque o lastro da dívida... Hoje a dívida americana não tem... O dólar não tem lastro. O que o Federal Reserve tem no balanço dele? Quando ele emite uma nota de 100 pra te dar... O que é o ativo do Federal Reserve? Em 1932 ela é ouro. O que é o ativo do Fed? Dívida americana. Dívida americana do Tesouro americano. Exatamente. Tbil. E o Tbil, o que garante o Tbil? A capacidade de pagamento do Tesouro americano. De arrecadação. De arrecadação. Se você tem uma recessão igual a década de 30. Acaba a recessão. A arrecadação afunda. Derrota. O que vai acontecer com as dívidas longas? O que vai acontecer com previdência nos Estados Unidos? Vai ter que dar default na previdência. Vai começar a dar default nos pagamentos de longo prazo. Cupom de bom, de longo. Ele é capaz. O último default que os governos vão dar é na dívida de curto prazo. Porque ele precisa da dívida de curto prazo para fazer o caixa de águas. O último default é salário de servidor. Que nos Estados Unidos os caras... Por experiência. Até para poder pagar salário, ele precisa que o open market, que o mercado de dívida funcione pelo menos para o prazo curto. Que nem o Brasil. O Brasil entrou em moratória. A única coisa que o país pagou na década de 80 era o over. Era a dívida de um dia para o outro. De 24 horas, exatamente. Exatamente. Então, o tibio americano, ele é o equivalente ao nosso over. Se você tem todo o teu ativo financeiro, você sai do que é longo, que tem risco de duration. O longo é o que leva o prejuízo. Que normalmente é melhor remunerado. Exato. Por isso que ele paga mais. A não ser na inversão de curva que a gente viu. Que geralmente essa inversão de curva prevê merda. Na hora que o cara prefere estar... O que paga mais para estar no tempo longo é porque a perspectiva de longo é desgraça. Exatamente. Exatamente. E depois, quando desinverte, vem a merda. Aí volta... Nessa hora, os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar semana. Não roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratório. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem está no longo, se ferrou. Perdeu. Normalmente, renegocia e acaba pagando. Sim. Mas o curto é a única coisa que ele paga porque ele precisa pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje, as moedas são contratos de dívida. É uma contrata... Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe. Porque o lastro da moeda hoje é dívida. Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. É uma promissória lastreando outra promissória. Fiat money. Por isso chama Fiat money. A moeda sendo um crédito. Então, nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões e evapora. 200 trilhões e evapora. O que é o menos propenso a evaporar? Os tibios de curto prazo. E dólar físico. E dólar físico. Inclusive... Nessa hora, é a hora que eu quero ter esses tibios. Na hora que eles começaram a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e veio os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora, eu quero converter todos os meus tibios em ativos. Que eu achar os mais simples. Antes de ver essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque... Só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões. Ele vai ter que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30. Por 100 ou por 30? Por 30. Então, você tem que deixar os créditos valorizarem. Porque isso aí seria o que eles chamam de monetizar a dívida. Que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com problema na dívida, o FED vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço na vacia das almas. Na vacia das almas. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação. Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer. Porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem Banco Central que consiga fazer isso sozinho. Então, eu... Sim. São 400... O FED fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos. E mesmo assim, ele comprou o grosso em T-Bills, em Treasuries. Comprou alguns mortgages, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Suíça tem outros países que compram. Ele vai querer comprar... A Suíça é um lixo. Compração, compração pra caralho. Suíça, parece um Red Fund. Já viu o balanço deles? Compração pra caralho, título de dívida. Tanto que o Banco Central da Suíça tem ação na Bolsa. Para você ter uma ideia... Não, na Bolsa do mundo inteiro. Não é só a Suíça, não. É. Mas o... Não, ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Suíça National Bank, tem ações negociadas. Não, e o... E a ação dele cai. Igual a ação de banco. Se ele tem um monte de ações... Porque os ativos dele é Red Fund. Ele é Red Fund. Ele tem um monte de coisa de risco na carteira. O Japão tem ainda. Tipo, o maior acionista da maioria das empresas do Japão. É o Japão Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações no Japão. Então, qual o valor de uma moeda que tem como lastro um monte de ações? Vai perder valor uma hora. É só a Bolsa lá. Hoje o Yen, depois de ser objeto de carry trade, teve um sell-off do dólar. Não, mas eles deram pra trás e já... Não, não sei o quê. Eles tentaram fazer o positivo e voltaram. Mas o Yen, no limite, ele vai ter muita destruição de Yen quando começar a ter problema lá. E créditos... É uma moeda que tem muito... É usada pra tomar empréstimo. Yen. Muita gente toma empréstimo Yen pra especular. Entendeu? Por isso que nesse momento... Quando dá sell-off, né? Quando dá queda nos ativos e tem chamada de margem, o Yen aprecia. Por causa dessas chamadas. Porque nós vimos isso lá. O cara pega dinheiro emprestado em Yen, que o júri é baixo, pra alocar em outros mercados. É isso aí. É o que eu falei. A maioria dos bilionários, a maioria dos caras que tem dinheiro... E o Yen sempre teve juros baixos. O cara lá avanca tudo. Só que o cara vai se endividar onde for barato. Inclusive, os amigos do rei aqui no Brasil sempre se enriqueceram com uma zorra nisso. BNDES, Brasil do Nordeste. Aqui eles têm o... Aqui é tudo amigo do rei. Aqui o juro é alto pra todo mundo e baixo pros brothers. Baixo pra quem tá lá. É que nem pro Maduro, pra esses caras, foi tudo macho. Nos Estados Unidos também. Com a Equi Batista. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. A maior trader dos Estados Unidos foi o que eu falei pro professor. Por isso? Eu digo, você estuda 30 anos ações, você bate a Nancy Pelosi? Por isso que eu falo. A dominação mundial dos globalistas é dada pelo sistema financeiro, pelo crédito. Eles têm o poder de insuflar quem eles querem. É só dar o crédito barato. E o cara com crédito barato, ele vai sempre sair na frente. E vai comprar o que ele quer, depois os preços sobem e penalizam o outro. Então aí, nesse cenário, a principal segurança de uma carteira nesse cenário... Não quero desmerecer o Bitcoin, mas pensa num cara como... como o Warren Buffett. O Warren Buffett hoje, ele tá com esse cenário meu na cabeça. Não, ele tá cheio de cash. Ele comprou... Ele tem mais t-bills, que é o cash. O t-bills é o análogo do cash, porque isso é um dívida de curtíssimo prazo nos Estados Unidos. Se você... O mais próximo de nota de dólar que você pode ter é um t-bill, que é uma nota contra o Tesouro Americano de um mês, dois meses, três meses. Quem tá cheio de t-bill? Quem quer? O Warren Buffett. Não, todas as grandes empresas do mundo. A Amazon. A porra toda. Todos eles... Elas têm mais dívida. É isso. Mas eles estão acumulando em alta. Acumulando em alta t-bill, né? É. Por quê? Porque esse povo que é mais esperto sabe que não dá pra comprar. É o que é seguro ali. O soberano. É o que é seguro pra eles. E paga 5%. A inflação não tá fora de controle. E pra ela aumentar mais, você tem que ter mais crédito. Porque não é que nem a Alemanha. A Alemanha fez hiperinflação por quê? Porque ela emitia dinheiro papel. Enquanto a dívida for... Enquanto o instrumento monetário de inflação for crédito, não existe como você gerar uma espiral hiperinflacionária descontrolada. Porque você teria que ter emissão monetária ad eterno. Emissão de crédito ad eterno. Só que emissão de crédito ad eterno só vai funcionar se você tiver o juro pra sempre baixando. Ou a população aumentando pra aumentar o número de pessoas tendo demanda. É, não tem. Também não tem, também não tem. Também não tem produção pra isso. E... Aí se a produtividade aumentasse, a população aumentasse... Você teria que ter muitas inovações. Nem as inovações da inteligência artificial é capaz hoje de tirar o... Porque a dívida mundial ela é como um peso de elefante. Você só vai conseguir crescer de novo, de verdade, quando você limpar esse peso. E a única forma de limpar esse peso, você pensa que é produzir inflação, ah, eu vou produzir uma inflação que a inflação teria que ser maior do que o juros nominal. Pra sempre. Pra você aliviar esse problema. Só que não dá pra você produzir uma inflação maior que o juros nominal se o teu veículo de produzir inflação é crédito. Você tá fazendo uma bolha de crédito e pra você fazer inflação você precisa insuflar a própria bolha que você tá criando. Pra você, pro governo pagar um juros positivo, tinha que ter uma política de austeridade que nunca vai acontecer em nenhuma democracia. Se a gente tivesse uma máquina aqui, a gente aperta o mutão e sai um milhão de dólares e morre a pessoa aleatória no mundo, você acha que a gente ia usar ou não? O tempo todo. É isso. Alguém vai chegar lá em cima e vai dizer, não, rapaz, eu vou fazer austeridade e vou parar de gastar. O mundo tá num ponto, exatamente, o mundo tá num ponto que se você não tem expansão de crédito, você já quebrou. Porque pra você sustentar 12%, 12, 13 trilhões de serviço de dívida, hoje você precisa ter um crédito crescente. Se você parar a emissão de crédito e deixar igual, já quebrou. Porque se deixar igual, mesmo que você tem que pagar o juro, sobra menos pro PIB. Então você tem que emitir o crédito pra cobrir o juro da dívida e mais um pouco. E por isso que a dívida sempre cresce. Eu vou te falar, eu acho que o Bitcoin protege, além disso tudo que você falou, de várias outras coisas que você não analisou. Não, peraí, a questão de proteger é o seguinte, hoje, um cenário desse, ele é um cenário devastador. Porque tudo, hoje, a moeda de funding do mundo hoje é dólar. E na hora que você tem um cenário desse, onde imagina metade dos dólares de circulação desaparecerem. Você tem liquidação de tudo que é posição. Metade dos dólares desaparecer, significa metade dos créditos do mundo serem desonrados. Serem desonrados. Pessoas que acham que são milionárias, vão ser pobre um dia por outro. Viverá pobre, menino. Acaba a demanda... Isso significa isso. E a outra metade, tipo assim, só vai se dar bem nisso. Pouquíssimas pessoas, quem tiver... Nela na época de Collor, teve deflação, quem tinha dinheiro físico em casa quando veio o congelamento, ficou milionário. Exatamente. Eu conheço gente que tinha dinheiro em casa, em dólar, pra comprar um carro, e comprar uma fazenda de 300 hectares, só que isso é uma janela pequenininha. Todos os mercados vão desalavancar tudo. Bitcoin, ouro, não sei o quê. Nessa hora, eu concordo com você, eu vou querer entrar pesado. Na hora que tiver desalavancado, quando você vai saber... Não dá pra entrar em tudo agora. Porque hoje, não é porque é ruim, é porque você e eu somos pequenininhos. Agora, o mercado de Bitcoin, o grosso dele hoje, é cheio desses caras grandão, que por alocação de recursos estão botando. São as baleias. Mas é isso. 75% dos bitcoins são sujinhos. 75% dos bitcoins não estão em corretoras. Eles estão na mão de pessoas que têm média de 6, 7, 8 anos. A maioria dos bitcoins, eles pertencem a pessoas como eu. A maioria é tipo 70, 80%, que não estão nem na corretora, eles não estão à venda, né? Mas o preço desalavanca, se você tem uma ordem de vender um terço dos bitcoins do mundo, ele desalavanca o preço. Ah, com certeza. Desalavanca. Eu quero entrar em qualquer ativo, mesmo o ouro, que eu acho tão seguro quanto. Se eu tiver um lugar seguro para guardar o ouro, um lugar para eu enterrar e ninguém pegar. Não tem, né? Faca não tem. Eu guardo o ouro também. Um pouco de tudo.